E o talo santos, aceita o respeito Sabe quem é? Manda chamar Fazer, porque Deus é incrível, né? Chegou almoço nesse instante aqui Não é sempre que a gente tem Mas hoje, eu tava tendo, eu vou fazer Amanhã é de dar as crianças E eu não vou conseguir fazer Nenhuma ação, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas Mas eu fiz muita coisa que eu não conversei com vocês ainda Ajudei alguns projetos, ajudei algumas coisas E nem tudo eu consigo postar aqui Tudo que eu posto aqui pra vocês é o que eu sinto do meu coração Porém, na correria, organizando festa, organizando isso As crianças, eu tava organizando alguma coisa das escolas das minhas crianças, né? Pra fazer uma coisa, só pra chamar a atenção Eu não gosto de fazer só pra chamar a atenção Porque eu poderia pegar um carro amanhã, alugar um carro Que tem uma pampa, botar umas pipoca, botar um negócio Sair assim, se mandei um carro E me promover em cima de um negócio que é mais que isso É um momento que, óbvio, se eu fizesse alguma coisa planejada Eu iria filmar Mas pra fazer por fazer é igual eu digo a vocês Pra fazer por fazer eu não faço Igual eu falei de Pedro, igual eu falo do meu boy Quando vai me presentear com alguma coisa Quando eu sinto que é fazendo por fazer Eu não gosto, eu não faria E aí ontem eu me vi conversando com Deus, minha gente Porque falar de Deus é uma coisa, mas ter intimidade é outra Aí eu pedi algumas respostas e veio todas as respostas que eu pedi Porque, não sei se vocês fazem isso, mas eu digo assim Meu Deus, se eu estiver no caminho certo Que o Senhor me mostre Aí eu sinto essa resposta durante o outro dia Meu Deus, se eu estiver no caminho errado Me mostra E aí hoje eu tô muito feliz Pela resposta que eu pedi a Deus E aí eu tava hoje pensando O que eu vou fazer amanhã com as crianças Eu digo, ó, eu tenho um monte de crianças que são as minhas Tenho outras aí que eu poderia fazer inúmeras coisas Eu já ajudei em alguns projetos aí E aí apareceu uma moça hoje aqui em casa Que ela tem uma promessa Ela chegou aqui e disse que tem uma promessa E que ela não conseguiu comprar tudo Que ela precisava comprar Pra cumprir essa promessa que ela tem em vida das crianças Igual muita gente aí no Brasil inteiro tem promessa Em algumas datas especiais Pra fazer algumas ações E aí ela disse que só tinha comprado tantas unidades De algumas coisas E que eram sem sacolinhas que ela tinha essa promessa E aí, do jeito que eu tô aqui E até jantar não vou Vou no mercado com ela Vou comprar o que tá faltando Pra ela fazer essas sem sacolinhas dela E as crianças que receberam essas sem sacolinhas Sintam-se abraçadas por mim também, tá? E eu tenho uma notícia boa pra contar Eu vou contar pelo que eu entendo, né, gente? Mas eu vou passar pelo médico ainda com ela No retorno da consulta Cadê o coágulo, filha? O coágulo que tá aqui Ele voltou Deixa eu ver se eu consigo achar É aqui desse lado? É não, é do outro Pera aí, deixa eu achar que Voltou, minha gente Ó, não sei se dá pra vocês verem aí Voltou Só que graças a Deus Pelos exames que a gente A menina que tava responsável lá Pra receber Pra mim não atrasar Porque às vezes eu esqueço Diz que não tem nenhuma bactéria E aí, tudo indica que com a medicação Que essa medicação que ela tá tomando Vocês tão vendo É pra outra coisa Tudo indica que com a medicação E com outra limpeza Tudo vai ficar tranquilo Acho que não vai ser necessário A gente acha Tô esperando aqui já Bora simbora, minha filha Pro mercado Comprar também já As suas cordidas As crianças amanhã, né? Umas caixas de chocolate Umas coisas também, né? Bora simbora Fica, mulher Vamos ajudar nós aqui A fazer essas escolhas aqui Bota paçoca na sacolinha Pode? Bota paçoca Tem pipoca suficiente lá Pega ali logo pipoca Pode ir pegando E colocando aí, amor Não fica assim, não Tu também, mulher Já vai pegando aí Isso, amiga Pega aí Pra as crianças Tudo entende Bota lá também Tá ajudando não, né? Só queria pegar as coisas pra tu E aí, tu não vai ajudar nós não? É, Renato? Pois chega, Renato Ela é a filha da mulher Não tem a ver com a promessa não Agora você vai ajudar ela A comprar as coisas dela Só Dela Só coisas pra ela Em cima é dela e embaixo é meu Não, só dela Em cima é dela e embaixo é meu Só dela Em minutos, minha gente A gente já fez um carrinho aqui Não quero nem ver o valor Tem um negócio aí dentro Que é meu Não Já vai passar lá Já pede pra embalar O que tu quer? Vai, pega Pega, pega Pega Pode pegar Tem chocolate Tem as bolachas Tem tudo Pega aqui Tem um monte de chocolate ali Tem Nutella Tem as coisas Tudo em ali Vai, pega Não Tu gosta de comer o que nesse mercado? Isso aí, amigo Quer comer o que? Filling O que? Filling Olha aqui o tanto de fininho aqui Pega o fino pra ela Olha o tanto de fininho aqui, ó Pega o que tu quer? Pega o que é fino, vai Puxa Pega um monte Olha ali Só esses? Quer mais não? Pega mais Pega mais Pega mais Por isso que eu digo Valorize Valorizem as coisas Valorizem Valorizem Pra quando a gente chegar Num momento desse Que tá fazendo pela outra pessoa A gente saber que a gente tem E que a gente tá no conforto E que tem gente que não tá no conforto Entendeu? Então bora valorizar, né? Olha o tanto de coisa, minha gente Não, hoje não tem nada pra ser aqui não E elas tão lá Passando as outras coisas lá Daqui a pouco eu vou lá É amor demais É a gente Garde Garde a neném Garde a nenenzinha Tá chegando as comidas, minha gente É que meu suco chegou Mas eu pedi pra voltar Porque eu gosto do meu suco, gente Igual uma vitamina Aí pedi um cremezinho de galinha Aí tá chegando As comidas tão chegando Tá chegando mais coisa E tem coxinha já E tem creme de galinha E tem arroz E tem creme de galinha de novo Porque isso aqui na minha Até chama fartura Eu digo, passa, diz o que? Tura! Quase A comida chegou aqui Vou comer agora, né? Todo mundo tá comendo ali Tá faltando a comida dele chegar A dele chegou só a entrada E eu chego já aqui de novo E aí que elas foram jogar a sinuca E hoje quem ficou de ó Recebeu só um tchau, querida Eu gosto do suco, gente Igual a vitamina Eu pedi uma jarra a outra Olha a diferença Olha que perfeito Ai, gente, tá uma delícia Hora de ver quem vai pegar o cartão Vai pagar a conta Tu vota em quem? Camila E tu? Eu voto em quem? 2x2, né? Tu vota em quem, Renata? Eu voto em Camila Só pra empatar Tu vota em quem, Renata, agora? Quem? Eita E tu, Camila? E tu, Pedro? Teu E tu, Teu? 2x2 2x2 pra Camila Pedro 2x2 pra Pedro E eu vou votar em Renata Batou de novo Agora, vamos lá Eu voto em quem? Teu E tu, Teu? Pedro E tu, Pedro? Camila Tu, Camila Pedro Em dois vota em Pedro, é? E um em quem? Teu Vota em Teu E tu, Renata? Vota em quem? Aê Meu querido, agora é com você E ó Tudo tem um Que você fica lá no partido do bar, né? Me dá uma voltinha na minha cidade Pra vocês conhecerem, gente Olha aqui Isso aqui eu comecei trabalhando aqui, ó Eu dava aula de dança Não, comecei aqui não Comecei em outro lugar Mas chegou uma época da minha vida Que eu dava aula de dança ali, ó E era cheio de gente, amor Quando eu vinha, ó Parecia um... Eu mesmo criava meu evento Entendi que minha aula Eu colocava de DJ Colocava um monte de negócio Um monte de babado Essa água aqui, gente Não é água de tomar banho, não Aqui vem todo o... Eu acho que os negócios sanitários de todo mundo De todas as casas Vem pra aqui Eu acho que é assim Deixa eu me informar direito Pra não estar falando aqui É Andei tanto aqui nessa avenida, minha gente Andei tanto a pé aqui Pra ir trabalhar Pra ir pra escola Isso aqui era a primeira escola que eu estudei Eu morava ali, ó Vai, vai Entra ali Aqui Não, volta Ah, não vou voltar Entra aqui Não vai dar certo Espera ainda Calma, volta Vou mostrar pra vocês Onde eu brincava Pegando carga do gente Vocês não tem noção, amor Era Ali Olha Eu amava Vocês não tem noção Amor Quando aqui chovia Vocês não estão entendendo Minha casa Era uma ali, ó Bem ali perto daquele poste Ali E aí, amor Quando chovia A gente já ficava numa piscina Maravilhosa Uma vista bem assim Bem pra praia Então era aqui que eu brincava E era ali que eu morava Foi minha Logo no comecinho de tudo Foi ali Ali que eu nem sabia Que eu ia Ser quem eu sou hoje Não tinha nem Nem passava pela minha cabeça ainda Amanhã era uma nova Por quê? Amanhã é o quê? Amanhã é o dia da criança E tu é o quê? Criança Ei, de mamãe E essa criancinha Tem quantos anos, hein? Tem Ah, entendi Então só tem 16 até o 15 Então E aí? Tem que dar pra as duas Só pra tu, Renata Pra mim E aqui foi a segunda escola Minha gente Vai, pode ir andando A segunda escola Que eu estudei, minha gente E ó Aqui eu tenho tanta história Pra contar Positiva, né? Pra todo mundo Que assiste aula hoje E que passa por algumas coisas Na escola Não em relação A organização da escola Que a organização daqui Mesmo era maravilhosa Inclusive na época Que eu estudava aqui Eu acho que era Que era Netinha Um homem que cuidava, né? E assim Teve a gestão dela Que me deixou mais assim Que eu lembro, né? De forma positiva Muito Porque era muito organizado E aí, amor Foi aqui que eu As pessoas começaram também A me notar muito Porque eu era muito envolvido Com essas questões De apresentações Que as escolas vão E que tem um tema E que eu me dedicava Que eu dava o melhor de mim Eu pegava as oito Oito não Era nove Eu era dez Turma E eu dava aula De São João Todo mundo era coreografado Por mim Eu era coreógrafo Eu era coreógrafo De milhões E minha casa Era bem aqui Porque foi na época Que minha mãe separou Do meu pai Deixa eu contar um pouco Da história Quando eu vim morar aqui Foi logo na época Da separação do meu pai Com minha mãe E a gente tinha uma casa Do lado daquela Que eu mostrei pra vocês Nesse instante Que tava construindo Mas aí Se separaram E a casa Que era pra ficar pra gente Entrou no meio Da separação Minha mãe Ainda tentou Acordo Não conseguiu E aí Vendeu E a gente comprou Essa daqui Que Eu até pedi pra mãe Não deixar ela Desse jeito aqui Não mexer em muita coisa Pra gente lembrar dela sim Enfim Essa daqui Olha aqui Não posso nem Pra ouvir assim Que eu Pra me enuminar Pera, pera, pera Deixa eu baixar direito Tem até meu nome ali Não sei se vocês vão ver Escreto de Giz Ali o HS E foi daqui Meu amor Que a história Na internet Começou a se concretizar Foi daqui Que vocês me conheceram Que ouviram E viram vários vídeos Aqui Ai gente E é isso Aqui foi A casa E depois daqui Que eu estudei Nessa escola ali Esse portão também é aqui E esse portão Ah cadê Tem muito vídeo dançando Eu já fiz esse portão aqui E aqui Tem muito vídeo Ah enfim Foi muito vídeo E aí depois daqui Eu fui estudar Eu continuava morando aqui E fui estudar nessa escola Que eu vou mostrar pra vocês Tá em reforma Mas pra quem é daqui Da minha cidade Sabe onde é Minha gente Ela está em reforma Né meus amores Mas era aqui Que eu estudava Agora vai ser escola Acho que vai ser integral Eu acho Aqui foi que A fase da minha adolescência Aflorou Aqui foi onde O aluno estudioso Estava pensando Se queria ser mesmo estudioso Sabe quando você Começou as decisões Da sua vida Que foi nessa Oh amor Aqui na escola Eu já estava A galera da blusa Em meus intervalos Tirava nota boa Nos intervalos Já ia vender minhas blusinhas Minhas micheline Minhas coisas Ia pra casa Com nota boa Né meu amor Minha aqué Tem que trabalhar Estudava Quem quer amor Consegue Trabalha e estuda Ao mesmo tempo Quem quer Não tem babado não Vai e faz acontecer Olha minha dita Que é a catedral Minha dita Já gravei um clipe Aqui lindo De uma música linda Inclusive vou colocar Um trechinho do clipe Aqui no próximo stories Pra vocês verem Aqui é maravilhoso Às vezes a galera jovem Também se reúna aqui de frente É lindo aqui Tem muito Ah mano É muito lindo É muito lindo Muito lindinho Eu amo aqui É a matriz que chama Aqui minha gente Tem o nosso centro E aqui é a prefeitura Da minha cidade E aqui é o centro Tudo fica movimentado aqui Durante o dia Tem os bancos ali Tem tudo aqui E aqui Aqui já foi a avenida do carnaval Gente também Aqui no chamegão Entra aqui Vamos mostrar o povo O chamegão Aqui meu amor Já foi um dos lugares Assim na época de São João Que já teve Trinta noites de festa Vocês têm noção Do babado Babado né Naquela outra ali Gente Eu dançava Tanto do forró Nessa praça Chama praça do chamegão Eu nunca fui nesse teatro Gente abriu Depois que eu comecei A viajar Que eu comecei A seguir minha carreira Que tal fazer um show Seu e da sua turma E aí gente Galera de Cajazeiro Se eu tivesse um show aqui Ai eu acho Mago um teatro daqui Imagina Meu primeiro show Que eu tô montando um show Ser na minha cidade Que orgulho seria Pra cidade e pra mim Vocês iriam no meu show Aqui na minha cidade Gente Galera da região Imagina Eu lotando umas Três, quatro sessões aqui Acho que eu vou fazer aqui E aí gente Gente E aqui é a praça do chamegão Tá tendo um parque Inclusive Vamos marcar depois de vir Viu Vamos marcar O surf Tá movimentadíssimo Gente Vamos parar Você tá num No momento da sua vida Que eu estou acompanhando Na escola Que Se fosse há uns meses atrás Você disse assim Vamos parar Eu pararia Mas hoje Vamos parar Vamos prosseguir Olha que igreja linda Gente Deixa eu mostrar pra vocês Essa daqui é a catedral A gente confundei Olha que linda Gente Muito linda 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 Olha quem vem aqui Gente É tudo Viu E os canos Do cachorro Uma delícia E eu sempre vinha comer Aí amor É porque agora Eu tô querendo fazer Uma vida fitness Mas um dia ou outro Que eu tiver um dia Que pode comer Que tem uns dias Que a gente não Cegar a vida fitness Eu vou pra lá Comer um cachorro Quente Deixa eu ver E é isso Minha gente Aqui tem É uma parte do centro Também Que é perto da igreja Que é perto da prefeitura Que a prefeitura Fica bem ali atrás E é isso Acho que é isso Tem um lugar lindo Agora que eu vou lá Pra vocês Espera ainda Minha gente Olha que lindo aqui Minha gente O ponto mais alto Da minha cidade Sempre eu vim aqui Refletir Pensar em algumas coisas Da minha vida Olha que lindo aqui Muito belo Né gente Muito lindo E isso é um pouco Da minha cidade Minha gente Pra vocês Aqui onde eu consigo Vim gravar Graças a Deus Consegui conciliar Tudo que eu conquistei Na minha vida Com a minha cidade E tenho orgulho E dizer que sou daqui Do meu país Que é a jazeira Que eu chamo aqui de país Aqui não é uma cidade Aqui tem tudo Tudo que você imaginar Meu amor Aqui tem De todas as situações Das boas As não Tudo aqui tem Meu amor Aqui é uma cidade Diferente Aqui é uma cidade Diferenciada Minha filha não jantou Nesse instante Não foi? Ah o que foi que aconteceu? Porque minha filha Não pediu mais comida lá Meu amor Agora deu fome Não foi? Aí tá comendo aí Né? Comendo o que? Conta pra mamãe Pão de hambúrguer Pão de hambúrguer? É pão de misto Renata Isso aí De misto o que? Entendeu? E a coquinha ou um café? É coca Não tem outra vida não Né? Essa vida que tu tá tendo Tá boa? Tá uma delícia? Eu falo assim Ué Não tem outra vida não Não tem outra vida não